Olá, veja o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. O Parque das Águas vai ser palco de mais um espetáculo único. No próximo domingo, dia 19, a Orquestra Sinfônica da UFMT e o músico Renato Teixeira apresentam um concerto imperdível. O evento começa a partir das 18h30 e tem a entrada gratuita. A união da grandiosidade da Orquestra Sinfônica da UFMT e do talento singular de Renato Teixeira vai proporcionar uma noite memorável para os amantes da música clássica e popular brasileira. Começa no dia 27 de novembro o 31º Semiedu, o Seminário de Educação organizado pela UFMT pelo Instituto de Educação. Com o tema A Educação e seus atuais labirintos, qual educação, com e para quem, com qual escola, o evento vai explorar a diversidade de possibilidades de percursos para o desenvolvimento da educação. O objetivo é reunir pesquisadores, entidades da sociedade civil, professores, graduandos e pós-graduandos e a comunidade em geral para debater os temas da educação. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!